Olá, bom dia, meu nome é Carlos Silva, bem-vindos a mais um vídeo sobre xadrez. Neste vídeo vamos dar uma olhada em algumas partidas do jogador açoriano Atila Medejo ocorridas no Campeonato Nacional Sub-20 de 2015, que decorreu em Julho no Luso e no qual Atila Medejo conseguiu um brilhante terceiro lugar. Já existe um vídeo publicado com a partida deste jogador na sétima e última sessão. Agora vamos dar uma olhada em algumas outras partidas. Vamos começar por uma partida ocorrida na sexta sessão contra Oriana Cunha e nesta partida Atila jogou de pretas. Estamos perante a posição após o décimo segundo lance das negras que foi cavalo para D7 e aqui Oriana engana-se e joga dama para G4. Isto é bastante mal para as brancas e o que é correto nesta posição teria sido jogar dama para E2. O problema aqui de dama para G4 é que se as negras jogarem G6, o bispo branco fica aprisionado. Só que Atila não encontra esta gafe na posição e prossegue com cavalo para F6. Um pequeno blanda, porque ele não só deixou passar o lance que aperfeitava ao erro branco como também por sua vez comete ele um erro. E aqui Oriana desperdiça a sua grande oportunidade e joga dama para H4. Ela não viu que o peão F está pregado e que ela podia ter jogado dama por E6 cheque com a provável continuação bispo para E7, bispo para F7 cheque, rei F8, bispo para E5 e as brancas provavelmente teriam o jogo de ganho. Oriana não viu esta linha e depois de cavalo para F6 jogou dama para H4. Aqui Atila responde bispo para E7 e Oriana torna a enganar-se. Ela joga torre de A para E1 porque ela nesta posição não vê a ameaça das pretas. O que era necessário jogar aqui era bispo para D1 porque removia a peça da coluna H e por sua vez também defendia o peão em C2 que está atacado. E aqui depois de bispo para D1 o garfo G5 seria refutado como bispo por G5 já que o peão não pode tomar o bispo devido à pregagem exercida pela dama. A pregagem é essa que só é válida se o bispo se retirar como eu sugerei. Então aqui depois de bispo para E7 Oriana joga torre de A para E1 e claro que Atila M10 executa o garfo G5. E aqui as brancas continuam com cavalo por G5. As brancas podiam ter minimizado as suas perdas com o prévio bispo por F7 cheque e depois de rei por F7 dama para G3. Mas isso não iria alterar o desfecho da partida. E depois de cavalo por G5, H por G5 e as brancas aqui ainda cometeram uma série de erros inclusivamente chegando a oferecer a própria dama pelo que Atila ganhou a partida em apenas 25 lances. Vamos passar então a outra partida de Atila M10 onde ele jogou de brancas contra Tomás Oliveira na 5ª sessão. E estamos perante a posição no tabuleiro após o 19º lance das negras onde as negras jogaram rei para G8. E aqui Atila entusiasma-se com o seu ataque e sacrifica uma peça incorretamente bispo por H7 cheque. Isto não é bem jogado. Nesta posição aqui as brancas estavam com cerca de 3 pontos de vantagem ou mais e depois de bispo por H7 cheque a vantagem reduziu-se para apenas cerca de 1 ponto. Então qual era o lance que as brancas deviam ter jogado aqui? Era bispo para D3 e depois de rei para F8 a melhor resposta F5. Então aqui ao lance 20 Atila sacrifica incorretamente o seu bispo. Bispo por H7 cheque e depois de rei por H7 F5. E as peças respondem rei para H6 ponto de exclamação para este movimento das negras que conseguem assim apenas cerca de 1 ponto de desvantagem. Esta resposta certamente que escapou às análises de Atila. É óbvio que nesta posição as peças não podem tomar em F5 pois perderiam uma torre em E7. Depois da resposta rei para H6 vamos passar alguns lances mais à frente. Passemos para a posição após o lance 31 das brancas cavalo para G3. Mas o que permitiu a Atila iniciar uma ofensiva decisiva foi uma gafi ao jogarem rei para H4 permitindo a entrada do cavalo branco na retaguarda dos seus peões com o cavalo para F5 cheque. Isto conduziu a um final de cavalos com dois peões a mais. Estamos aqui perante o lance 57 das negras rei para D7. E aqui as brancas promovem fazendo com que as negras abandonem ao lance 60. Vamos ver agora a partida entre Hugo Gomes, um jogador com 1689 pontos dela. Lembremos que Atila Medeiros apenas tem 1553 pontos dela. Alguns de nível portanto no ranking embora nada de muito grave. E Hugo Gomes abriu a partida com E4. Depois de D6, D4, cavalo para F6, cavalo para C3. Mas Atila abdica assim do lance C4 que foge às conhecidíssimas linhas da defesa índia de rei. Com o cavalo para C3, o açoriano joga uma defesa Pirc, o que é uma excelente opção, pois é provado ser muito favorável às brancas. As negras prosseguem com G6. E Hugo Gomes joga F4, que é a variante austríaca da Pirc. Depois de bispo para G7, cavalo para F3. As negras rocam, bispo para D3. E aqui Atila Medeiros joga cavalo de B para D7, que é considerado inferior. A teoria aqui recomenda cavalo para C6. Um lance que contribui muito mais para o controle do centro do que este lance aqui, cavalo de B para D7. Passemos agora para a posição após o 22º lance das brancas, que foi cavalo para E5. E Atila aqui comete um lapso estratégico e joga bispo por E5, criando assim um peão passado ao seu adversário. O que era correto nesta posição era jogar dama para E8. Aqui com bispo para E5, Atila dá uma vantagem às brancas de cerca de 2 pontos. Seguiu-se F por E5, torre de A para F8. E aqui o Gomes comete um blanda dama para E3, que iguala a posição. Dei tanto fora a vantagem decisiva que seria mantido com torre por F5. E depois de torre por F5, E6. E agora vamos passar rapidamente, depois de dama para E3, vamos passar rapidamente os lances até ao lance 28. Temos aqui 27 rei para D8. O Gomes joga bispo para G5. E aqui Atila me deixa estragar tudo outra vez. Dama para E8. O lance simples cavalo para D5 mantinha a igualdade, controlando a casa F6. Tivemos então dama para E8 e as brancas encontram o melhor lance. Bispo para F6, muito bem. Ameaça mate em G7. E aqui Atila responde dama para B5, cheque. Mas infelizmente para o jogador de São Jorge isto é péssimo. Muito menos mal seria levar o rei a F7. E depois de dama para B5, cheque. Seguiu-se rei para F2, rei para F7. E aqui as brancas jogam dama para G7, cheque. E G7 mata imparável. E Atila abandona sete lances mais tarde. Vamos passar agora à última análise deste vídeo. Uma partida disputada na terceira sessão deste campeonato contra Claudiçá. Um jogador contra 1734 pontos de ELU. E nesta partida deu-se uma defesa siciliana. E estamos a ver o tabuleco perante o lance 18 das negras, que foi a Roque. E aqui a posição estava sensivelmente igual, até Claudiçá fazer um lance menos bom. Bispo por C4. E confesso que provavelmente eu teria jogado o mesmo, já que o Bispo nesta posição parece mais um peão do que outra coisa. No entanto, Bispo por C4, segundo o software, é uma gafo. E o computador atribui cerca de um ponto de vantagem às negras, graças a esta troca. Aqui Atila persegue com D por C4, que é mais forte do que tomar com o peão B. Depois de D por C4, vamos passar agora para o lance 25. Aqui, depois do 24º lance das negras, Bispo para E4, Claudiçá joga torre de C para C1. Mas o melhor lance não era este, era torre para C3, impedindo o peão preto de avançar. Aqui, depois de torre de C para C1, Atila não aproveita a oportunidade de jogar C3. E joga, antes pelo contrário, torre para C6. Passemos agora para o lance 34. Depois de 34, dama para D5, Atila está numa posição desconfortável. Mas ele efetua um movimento que dá vantagem decisiva às brancas, F6. E o que era correto nesta posição, era remover a torre branca da coluna D, com a manobra Bispo para E2. E depois de torre para E1, voltar com o Bispo a D3. Isto não foi jogado. Atila jogou F6, o que agrava ainda mais a sua posição. Aqui as brancas prosseguem com o cavalo para C4, que não é a melhor linha. A melhor linha seria levar o cavalo a F3. Depois de cavalo por C4, Bispo para E4. E aqui, Claudio Sá quer avançar o peão D6, a qualquer custo. Ele sacrifica dama por torre para destapar o caminho. Mas o melhor lance não era este, e sim dama para D4. Depois de dama por E6 cheque, Atila toma a dama. As brancas aproveitam o caminho desimpedido para jogar D7. E o jogador de São Jorge desenterra uma defesa do fundo do baú, torre para C8. No entanto, este lance mantém as brancas com uma vantagem de cerca de 2,5. Havia pelo menos duas respostas melhores do que esta. Uma era jogar torre por C4, deixando as brancas promover e ficando a jogar apenas com 7 décimas de desvantagem. E a qualidade a menos é parcialmente compensada pela maior atividade das peças negras. Outro lance possível aqui era jogar simplesmente rei para H7 e depois de D8 igual a dama, torre por C4. Conduzindo à mesma posição que já vimos. O que foi jogado aqui foi torre para C8 e Claudiçá engana-se novamente, Claudiçá toma a torre com promoção. Mas isto quase que empata. O melhor lance aqui, fortíssimo, era torre para D6. E depois de torre por C4, D8 igual a dama. Claro que aqui as brancas não podem tomar em E6, torre por C1 mate. Portanto, aqui depois de torre por C4, D8 igual a dama, rei H7, torre para G1. E as brancas ganham. Isto não foi jogado. Claudiçá joga D por C8 igual a dama, cheque. Vamos passar muito rapidamente os lances. Dama por C8, cavalo para D6, dama para E6, torre para C8, cheque. Rei H7, torre E8, dama B3, torre G1, F por E5, dama por A3. E aqui as brancas tornam a enganar-se. Cavalo para F7, era necessário eliminar o bispo preto com cavalo por E4. Depois de cavalo por F7, Atila provavelmente em apuros de tempo joga dama A4. Deixa-me passar o fantástico sacrifício bispo por G2, cheque. Depois de rei por G2, e depois iremos ver que torre por G2 seria pior. Existe dama A2, cheque, recuperando uma peça. Aqui, tomar de torre seria muito pior, por causa de dama para C1, cheque. Torre para G1, dama para C6, cheque, ganhando a torre. A Atila não viu isto, jogou dama para A4. E depois de torre H8, cheque, rei para G6, E6. A melhor resposta aqui não era E6, era cavalo para D6. E6, Atila joga rei F6, opondo-se ao avanço do peão para D7. E daqui para a frente, apesar de algumas imprecisões de parte a parte, as pretas não tiveram dificuldades em ganhar o jogo ao lance 54 nesta posição. Espero que este vídeo tenha sido interessante. Fiquem atentos a mais publicações deste Campeonato Nacional de Jovens e ainda deste jogador Atila Medeiros. E até à próxima.